Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aviation Simulation. O vídeo de hoje é mais um videozinho daqueles que eu falo pra vocês uma super dica que vai melhorar o seu explaining. E melhorar de tudo de graça. Mas antes de eu continuar, eu queria pedir pra vocês pra se inscreverem aqui no meu canal e virem aqui em Instagram. Já podem ir aqui em aviationspotter.oficial, que é o meu Instagram. Aqui eu posto stories das minhas viagens, de Flight Simulator, aviso a data e hora das vibes. E posto fotos de super qualidade, como essa aqui que vocês estão vendo, olha. Fotos de super qualidade que eu mesmo tiro e que eu mesmo que edito, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O videozinho de hoje é sobre o PWDT Yakolev Yak-18T. Tô na versão 1.6 agora. Foi pelo Zilin 142. Essa é uma aeronave da União Soviética, é uma aeronave de General Aviation. Vou colocar aqui uma fotinha pra poder falar um pouquinho mais sobre ela. Ela é concorrente direta do Cessna ONU-72 e do Piper PA-28, se eu não me engano. Ela é uma aeronavezinha que foi usada por muito tempo na Euroflot como treinamento. A Euroflot é uma companhia aérea que existe até hoje. Só que hoje é a Rússia, né? Antigamente, ela extinta a União Soviética. Então você vai, você tem que ter uma continha aqui no fórum do X-Plane. X-Plane.org, The Community Website. E quando você criar sua conta, você vai vir aqui em download this file. Essa opção que só aparece pra quem tem a conta. Então pra você baixar, você tem que ter a conta. Você vai colocar lá no seu diretório de aeronaves de X-Plane, que geralmente é X-Plane 11. Aircrafts. Aí você coloca lá dentro, mas se você arrumar de uma maneira diferente, tanto faz. Eu arrumo de uma maneira diferentezinha, mas isso não vem ao mérito nesse vídeo. Depois eu posso fazer um vídeo de como organizar as suas pastas do X-Plane, tá? Aí então quando você instalar tudo, você vai vir aqui em X-Plane, ó. Essa aeronavezinha. Ela é grátis, totalmente grátis. Eu não paguei nada, tá bom? Olha só. Ela é super detalhada. Olha só a sujeirinha aqui dos motores. Ela é muito bem detalhada. Olha, os reflexos. Os parafusinhos aqui, a marca dos parafusos. Tá? Olha aqui, ó. O banco também, os banquinhos. Essa é uma aeronave que pode ter 4, nesse caso. Ou 5 assentos. Isso depende, acho que, na hora que você vai comprar, não sei. Mas ela pode ter 4 ou 5 assentos, tá bom? O painel. Super. Maneiro, né não? Super detalhada a aeronave. Qualidade, literalmente, de payware. Então, agora eu vou voltar com vocês na pista, já. Para a gente poder dar uma olhadinha de como é a aeronave voando, tá bom? Já volto. Pronto. Temos aqui, novamente, já com a aeronavezinha na pista. Com os motorezinhos ligados. Para a gente poder fazer um... Talvez um circuitinho de tráfego. Para a gente poder testar esse avião. Eu nunca voo com ele, para falar a verdade. Eu nunca nem decolei com ele, tá bom? Então, vou voar mais ou menos com a maneira, né? Que a gente voa. Saia um 7-2, decolando mais ou menos com os 55 nós. Vou tirar os parking brakes. E vou colocar full power no avião. Potente. Potente. Ó. Vai rápido. É um pouquinho sensível. Eu acho que ele nem a 55 nós chega, mas tudo bem. Eu não sei agora onde eu estou olhando a velocidade ali. Ele tem que a gente pousar o recrátil. Eita, eita, eita. Ele é um pouquinho diferente dos aviões que a gente está acostumado hoje em dia de voar aqui no X-Plane. Eu não sei se é porque ele é antigo, mas acredito que não seja... Erro mesmo da produtora que fez esse avião. Porque é um avião de super qualidade, então não acredito que seja... Erro da produtora. Eu acho que é mesmo o erro... Quer dizer, não é erro. É esses aviões de antigamente da União Soviética que eram mais sensíveis. A gente está aqui no aeroporto de Foge do Iguaçu. Do AX Scenery. Tá? Um dos melhores cenaristas aí do Brasil, com certeza. Faz aeroporto de super qualidade e que também é free. Tá? Outro dia também a gente pode fazer um videozinho aí. Mostrando o trabalho dele, que é muito bom. Eu não acredito que a gente esteja a 25 nós. Mas é o que mostra ali, né? Eu acho, não sei como é que isso funciona. Esses painéis soviéticos. Mas acredito que não seja a 25 nós. Vou colocar o nosso grande pouso pra baixo. Vou colocar flaps full. Vou segurar o avião pra ele não subir. Dar um pouquinho de trabalho voar esse avião. Fazer aqui já... Corvinho aqui, pra gente ser um pouquinho mais rápido. Pra esse vídeo não ficar muito longo pra vocês que estão aí assistindo, né? Algum dia a gente também pode fazer uma livezinha com ele. Eu acho que isso ficaria bem legal. Tá? Um voozinho curtinho de General Aviation. Olha, estamos um pouquinho desalinhados. Vamos corrigir aqui. Vamos entrar aqui agora na pista. Ele é sensível. Bem sensível, tá? É por isso que ele tá cremendo um pouquinho mais do que é o normal. É porque ele é sensível mesmo. É, mais ou menos o pouso. Também um avião que eu nunca voei, então... É uma aeronave de uma qualidade excelente, excelente. Então se você curte General Aviation e também curte voar com essas aeronaves muito antigas, com certeza é uma aeronave que você tem que baixar e ter dentro do seu hangar, tá bom? Então essa é a minha dica de hoje pra vocês. Free. Link aí na descrição se você quer baixar, tá bom? Então não se esquece de se inscrever no meu canal. Deixar seu like pra poder aparecer esse vídeo pra mais pessoas. Ativar o seu sininho pra não perder nenhum vídeo e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante. Se cada um compartilhar, a gente cresce o canal muito mais rápido, tá bom? Então muito obrigado por ter assistido. E até a próxima, pessoal. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí